Sucesso Novo do Gordinho do Piseiro E só restou em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de como você me usava Vem pro Gordinho do Piseiro E o chão cedei, sumoral de Uibaí Estorado Meu cheiro ainda tem preguinado no meu travesseiro O galo do banheiro ainda tem seu cabelo, sua lingerie tá no mesmo lugar Você sumiu da minha vida E só restou em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada, saudade daquela cara safada Aquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de como você me usava Vem pro Gordinho do Piseiro Neto LX Neto LX Neto LX O Gordinho do Piseiro Nega Eu vi só foto no meu celular A carne é pra cada vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Seguem a minha vida, vou recomeçar Outra partida eu vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou bora Ligou com tudo e só deixou minha viola Ela chora Chora pra você nessa moda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar sorrindo Porque sou seu de mais ninguém Jô! Sucesso do Gordinho do Piseiro E o chão cê tem Jumorado em Bahia Estourado Jumorado em Bahia Jumorado em Bahia Jumorado em Bahia Jumorado em Bahia Eu fiz uma foto no meu celular A carne é pra cada vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Seguir minha vida, vou recomeçar Outra partida vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo, só deixou minha viola E ela chora Chora é pra você essa foda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora de desligar sorrindo eu Porque sou seu de mais ninguém E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar sorrindo Porque eu sou seu de mais ninguém Sucesso do Gordinho do Piseu É pra tocar no paredão É do Elixir É show papá Imaginava que seu beijo era bom Mas não sabia que ele era bom demais Eu só queria deixar teu batom borrado Mas foi eu que fiquei desarrubado Pra que fui mexer com o coração De quem tava quieto Fiquei na defesa Não tava mais perto Me tratou com o objeto Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar um golpe e acabei caindo Era pra ser só isso Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar um golpe e acabei caindo Feiticeiro caiu no feitiço É show papá Vem com o Gordinho do Brindão E o chão cê tem E o chão cê tem O moral de Rui Bahia Estourado O castigo amagou Imaginava que seu beijo era bom Mas não sabia que ele era bom demais Eu só queria deixar seu batom borrado Mas foi eu que fiquei desarrubado Pra que eu fui mexer com o coração De quem tava quieto Fiquei na defesa Cê não tava mais perto Me tratou com o objeto Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar um golpe e acabei caindo Era pra ser só isso Amor sem compromisso Tô aqui iludindo Fui dar um golpe e acabei caindo Feiticeiro caiu no feitiço Show! Vem com o Gordinho do Briseiro Neto Alixis Pega pra cima, bagulho! Neto Alixis É show papá Neto Alixis Gordinho do Briseiro Neto Alixis Show! Faler contigo eu assumo Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor E eu tô meio sem pano Preciso ouvir Ouvi quem dá me quer Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez E não acabou E todos falam de ti E como fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Estou com receio Que na sua cabeça Tens outro Cê sabe que eu fico louco Se souber que mais alguém tá dormindo aí Cê sabe que eu te amo E não tem espaço pra mais ninguém Eu não achei certo o que eu fiz Mas preciso de ti E eu Preciso ouvir Ouvi que cê me ama Senti que ainda me quer Que não foi dessa vez E não acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Como tu está Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Ah, é É Show Há, 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 há Guardinho do Piseiro Neto LX Neto LX É show papá Neto LX Show! Neto LX Golinho do Fizeu Me bloqueou, disse não quer ver minha cara Pra eu aceitar que nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na grandalha Problema seu que preferiu assim Com fevo mais tarde, vou falar a verdade Já virei metade de uma garrafa de rim Cinco dias chapado, cem por cento chorado Do ritmo do grave, a noite fica sem fim Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se pegou, chegou sua hora Só tem também mais forte, é beber, agora chora Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se pegou, chegou sua hora Só tem também mais forte, é beber, agora chora Show! Vem com o mordinho do Fizeu Neto LX E o chão cedei, sumoral de Uibair Estourado Me bloqueou, disse não quer ver minha cara Pra eu aceitar que nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Pra alguém nascer o que preferiu assim O frevo mais tarde, vou falar a verdade Já virei metade de uma garrafa de rim Cinco dias chapado, cem por cento curado Do ritmo do grave, a noite fica sem fim Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, é beber, agora chora Hoje é dia de maldade, se pegou, chegou sua hora Sofrer também faz parte, é beber, agora chora Viu meu estado, me ligou na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se pegou, chegou sua hora Sofrer também faz parte, é beber, agora chora Show! Sucesso novo do mordinho do Fizeu Neto LX Neto LX É show papá Neto LX Vem com o mordinho do Fizeu Neto LX Depois do picado foi pro seu caminho Um acompanhado e o outro seguiu sozinho Um foi beber no boteco barato E o outro tá no motel caro Eu tô aqui com esse copo na mão E você tá com a roupa jogada no chão O neto senta aqui só aumentando E a hora extra e passando Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Você tá numa cama redonda E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Uh, 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 uhaaaaa Uh, 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 uh весь Mas o sucesso do mordinho do Fizeu Neto LX celular Uh, 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 uh E você beijando e todo suando мер Um foi bebendo o boteco barato E o outro tá no motel caro Eu tô aqui com esse copo na mão E você tá com a roupa jogada no chão O dedo senta aqui só aumentando E a hora extra aí passando Show! Você tá na cama, é nova E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Você tá na cama, é nova E eu aqui numa mesa quadrada Eu tô bebendo e suando frio E você beijando e toda suada Mas o sucesso do gordinho do piseiro Neto LX Sucesso do gordinho do piseiro E o chão cedeis O moral de o Ibaí Estorado É show papá Sucesso do gordinho do piseiro E o chão cedeis O moral de o Ibaí Estorado Eu só sei chorar Por quem não quer me amar Vou ter que seguir em frente Só tem eu desse agente Vou formar nos beijos variados Só pra tirar o gosto da sua boca Dos meus lábios Vou tirar umas roupas de baixo Pra ver se apago da mente Seu corpo pelado E se mesmo assim eu não esquecer Escuta o que eu vou dizer Se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça O paredão torando E o piseiro tocando Quero ver se não esqueço ela Com eu que te desengano E se ela não voltar Só me traz um litro de cachaça O paredão torando E o piseiro tocando Quero ver se não esqueço ela Com eu que te desengano Eu quero ver se não esqueço Eu quero ver se não esqueço ela Eu quero ver se não esqueço ela Com eu que te desengano É show papá Já pra cima magou Vem com o gordinho do piseiro Neto NX 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 Boca dos meus lábios, vou tirar as roupas de baixo Pra ver se apagou da mente seu corpo pelado E se mesmo assim eu não esquecer, escuto o que eu vou dizer Se ela não voltar, só me traz um litro de cachaça Um paredão torando, um piseiro tocando Quero ver se eu não esqueço ela, como eu que te desengano Se ela não voltar, só me traz um litro de cachaça Um paredão torando, um piseiro tocando Quero ver se eu não esqueço ela, como eu que te desengano Eu quero ver se eu não esqueço ela, como eu que te desengano Eu quero ver se eu não esqueço ela, como eu que te desengano Show! Neto NX Você já entrou sabendo que eu não queria nada O nosso compromisso era só na cama, amor de farra Você foi se envolvendo, se apaixonando e eu te dizendo Foi só um love debaixo do cobertor, não era amor Se for só uma cama, pode me chamar que eu vou, não era amor Foi só um love debaixo do cobertor, não era amor Se for só uma cama, pode me chamar que eu vou, não era amor Show! Pra cima, Mago Rai! E o chance é três, o moral de Uibaí, estourado Você já entrou sabendo que eu não queria nada O nosso compromisso era só na cama, amor de farra Você foi se envolvendo, se apaixonando e eu te dizendo Foi só um love debaixo do cobertor, não era amor Foi só um love debaixo do cobertor, não era amor Foi só um love debaixo do cobertor, não era amor Já comprei grade de cerveja, paredão ligado e as novinha na mesa Já tô ligando pra falar que eu tô aqui solteiro em plena cesta Mas infelizmente só lembro da gente, eu não vou te enganar Sabe que eu tô carente, tô querendo a gente, qual que vem me encontrar? Volta pra mim senão eu bebo, tô com saudade do seu beijo Me tira do desmantelo, volta a me chamar de nego Volta pra mim senão eu bebo, tô com saudade do seu beijo Me tira do desmantelo, volta a me chamar de nego E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama, fazendo malícia E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama de noite e de dia Você achou mais um lado gordinho do que zerou E o chão cedeis, o moral de Uibaí estourado Já tô pegado de cerveja, o paredão ligado, as novinha na mesa Eu tô ligando pra falar que eu tô aqui solteiro em plena cesta Mas infelizmente só lembro da gente e não vou te enganar Sabe que eu tô carente, tô querendo a gente, você vem me encontrar Volta pra mim senão eu bebo, tô com saudade do seu beijo Me tira do desmantelo, volta a me chamar de nego Volta pra mim senão eu bebo, tô com saudade do seu beijo Me tira do desmantelo, volta a me chamar de nego E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama, fazendo malícia E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama, fazendo malícia E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama, fazendo malícia E vendecer daquele jeito que a gente fazia Quero você na minha cama, de noite e de dia É show papá! Da Tua Dixês Tão Lelis E da Novaes Estou novo em tudo, hein? Sucesso do Gordinho do Piseiro Neto LX É show papá! Neto LX Pra que eu fui me envolver? Pra que eu prometi tirar você daqui? Sabe que eu amo minha mulher Eu vacilei, foi trazer meu coração pro cabaré Você se iludiu Rapariga, amigativa Eu não larguei, vem a mulher Ela acabou com a minha vida Rapariga, amigativa Rapariga, amigativa Eu mando foto de nó Ela do lado, ela do dentro da oficina Ela do dentro da oficina Rapariga, amigativa Eu não larguei minha mulher Ela acabou com a minha vida Rapariga, amigativa Rapariga, amigativa Rapariga, amigativa Eu mando foto de nó Ela do dentro da oficina Rapariga, amigativa Neto LX Vem do sucessão do Gordinho do Piseiro Ha-ha-ha Forixo de vincade vinha bebe É show Vem de mim que hoje eu tô facinho, hein É o gordinho do piseiro Neto LX Hoje eu vou sair, vou me divertir Não quero nem saber se tem hora pra voltar Vou pra pegação, vou botar pra corar No meio da mulherada eu vou me lançar Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Hoje sou seu brinquedo a noite inteira Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô facinho, vem que eu tô facinho Hoje sou seu brinquedo a noite toda Hoje eu vou sair, vou me divertir, não quero nem saber se tem hora pra voltar Vou pra pegação, vou botar pra torar, no meio da mulherada eu vou me lançar Hoje eu vou sair, vou me divertir, não quero nem saber se tem hora pra voltar Vou pra pegação, vou botar pra torar, no meio da mulherada eu vou me lançar Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, hoje sou seu brinquedo a noite inteira Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, vou me pegar de jeito, me usa todinho Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, hoje sou seu brinquedo a noite inteira Sucesso do Gordinho do Piseiro Joga pra cima, amado Vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, vem que eu tô passinho, é show papá E que você é ainda minha querida mal curada Pra quem tem boca fala o que quer, eu tô ligado no teu desespero Se isso não for verdade, isso é dor de cotovelo Pode falar que eu tô sofrendo mesmo Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Eita, me dia sofrida Dessa vez minha namorada acertou, hein? Tô sofrendo Sucesso novo do Gordinho do Piseiro Na sua boca ainda tô sofrendo Fala que eu tô bebendo por sua causa E que você é ainda minha querida mal curada Pra quem tem boca fala o que quer Eu tô ligado no seu desespero Se isso não for verdade, isso é dor de cotovelo Pode falar que eu tô sofrendo mesmo Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Agora minha vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga Se sofrimento for isso, eu quero sofrer pro resto da minha vida Que vida é barra, boteco, cachaça, motel, rapariga É pra tocar no claredão Eu sei que tô errado, não queria magoar você Eu não queria magoar você Já arrumou a mala, jogou tudo na minha cara Bebê, eu não queria magoar você Pegou meu celular e viu todas as mensagens Eu fui encontrado, troquei amor por rapariga Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir E o chão cedei Mas o sucesso do Ibaí Explorou Eu sei que tô errado, não queria magoar você Eu não queria magoar você Já arrumou a mala, jogou tudo na minha cara Bebê, eu não queria magoar você Pegou meu celular e viu todas as mensagens Eu fui o culpado Troquei amor por rapariga Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir, pode ir Mas se quiser voltar, eu tô aqui Se quiser voltar, eu tô aqui Pode ir Mas o sucesso do Gordinho do Piseiro É show, papá E o chão cedei O moral de o Ibaí Estourado O bloco já está vazio E a garrafa pela metade Ainda não decidi Se eu pico aqui, eu mudo de cidade Se eu picar, eu vou morrer bebendo Se eu vou embora, eu vou de saudade Show! Luísa, sai dessa vida Estipidez é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Luísa, sai dessa vida Estipidez é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Show! Luísa, sai dessa vida Neto LX O copo já está vazio E a garrafa pela metade E eu ainda não decidi Se eu pico aqui, eu mudo de cidade Se eu picar, eu vou morrer bebendo Se eu ir embora, eu morro de saudade Show! Luísa, sai dessa vida Estipidez é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho Luísa, sai dessa vida Estipidez é coisa de mulher bandida Luísa, sei que é trabalho Mas desse jeito eu sofri pra caralho É show, papá Neto LX Ei, Luísa, sai dessa vida Ei, mulher que me dá trabalho Neto LX É show! Não te quero mais Tá doendo o que tu fez Se eu te der uma chance Cê faz tudo outra vez É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga Não tem hora pra acabar É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga Não tem hora pra acabar Foi galha demais E meu limite estourou É bebendo e sofrendo Não sei o que faço Minha vida acabou Ô, Janaína A desramada que acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais Nem pra rapariga Ô, Janaína A desramada acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais Nem pra rapariga Sai pra lá, Janaína Sai pra lá, Janaína Larga do meu pé Você acabou com o gordinho, hein E o chance É que eu não vou ganhar O iPhone do Ibaí Estourado Show! Não te quero mais Tá doendo o que tu fez Se eu te der uma chance Cê faz tudo outra vez É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga É barra, é barra Cachaça sem parar Vida de rapariga Não tem hora pra acabar Foi galha demais E meu limite estourou E é bebendo e sofrendo Não sei o que faço Minha vida acabou Ô, Janaína A desramada acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais Nem pra rapariga Ô, Janaína A desramada que acabou com minha vida Ô, Janaína Eu não te quero mais Nem pra rapariga Show! Faz o sucesso do banhinho do piseiro Neto LX É show, papá! E o chancenei O morar de Ibaí Estourado Neto LX Neto LX O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo é O meu desejo é Como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu estou aqui Vem que eu estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabela Isabela És a zona do meu coração Oh, Isabela Isabela Não é sonho És a minha paixão Vem com o gordinho do piseiro É show, papá E o telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções LX Produções Joga pra cima, mago O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi O meu desejo é Como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabela Isabela És a zona do meu coração Oh, Isabela Isabela Não é sonho És a minha paixão Vem com o gordinho do piseiro Sucesso Metro LX É show, papá E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Sucesso O gordinho do piseiro Neto LX Neto LX E não dá mais Esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais Ele não parece um pé não seu E a saudade E a saudade quando invade Vem a solidão Só quem sabe É quem sabe É amor de uma paixão E quando vem a noite E bate a depressão É solidão Malteta o coração Não dá mais Não dá mais Esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais Ele não merece um pé não seu E a saudade quando invade Vem a solidão Só quem sofre É quem sabe É amor de uma paixão E quando vem a noite E bate a depressão É solidão Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar nessa dor Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar nessa dor O gordinho do piseiro E não dá mais, esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais, ele não merece um pé tão cheio E a saudade quando invade vem a solidão Só quem sobe é quem sofre a dor e uma paixão E quando vem a noite e bate a depressão É solidão, batata o coração E não dá mais, esquece tudo aquilo que viveu E não dá mais, ele não merece um pé tão cheio E deixa ele chorar, deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Show! Neto NX Sucesso do Gordinho do Piseiro Neto NX Show! Neto NX Sucesso no! Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com um litro na mão Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com um litro na mão Sorteira não liga pra nada Nascendo com a gaba no chão No chão, no chão, no chão, no chão Sorteira balança da gaba Loquinha com um litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Sorteira balança da gaba Loquinha com um litro na mão Show! Mais um sucesso do Gordinho do Piseiro E o chão, cês, o moral de o Ibaís Estonato Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com um litro na mão Essa é pra especiais que gostam de faredão Ela só toma uísque com um litro na mão Sorteira não liga pra nada Nascendo com a gaba no chão No chão, no chão, no chão, no chão Sorteira balança da gaba Loquinha com um litro na mão No chão, no chão, no chão, no chão Sorteira balança da gaba Loquinha com um litro na mão É o Mordinho do Piseiro Neto LX É show papá Neto LX Neto LX Morinho do Piseiro Neto LX Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que eu fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Show! Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espios no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém pra mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Neto LX Morinho do Piseiro Neto LX Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que eu fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvi Show! Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espios no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Show! Vem com o meu caminho do Piseiro Neto LX É show papá! Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.